A nossa saudação muito fraterna, muito amiga, a todos vocês prezados ouvintes da Rádio Luz e Alegria e aos nossos amigos internautas da FWTV. O tema central da liturgia deste final de semana, que é o 17º domingo do tempo comum, é a perseverança, a fé e a confiança na resposta do Pai. No Evangelho que nós vamos ouvir, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso e nos motiva a pedir ao Pai o reino do céu, o pão de cada dia, o perdão das nossas dívidas, na mesma proporção que perdoamos os nossos devedores. Também nos ensina a pedir a graça de não cair na tentação e de sermos livrados do mal, que é o pecado. Dessa forma, a oração que Jesus nos ensinou contém os requisitos imprescindíveis para que sejamos atendidos nas nossas necessidades, quais sejam a perseverança, a fé e a confiança na resposta do Pai, como lembrei o tema da liturgia deste final de semana. Por isso, Jesus conta a história de alguém que foi procurar um amigo fora de hora e pediu com insistência que lhe emprestasse o pão de que estava precisando para aquele momento, sendo atendido por causa da sua persistência. Depois, Jesus mais uma vez nos fala de que a perseverança, a fé e a confiança nos diz que na medida em que pedimos, que procuramos e batemos na porta do Pai, nós recebemos o Espírito Santo, que é aquele que nos ensina a orar como convém. Pedir o Espírito Santo é, portanto, o que devemos fazer a cada momento em que nos dirigimos ao Pai, deixando que Ele seja o agente e administrador da nossa oração. Somente o Espírito Santo de Deus conhece a verdade do nosso coração e as suas reais intenções. Por isso, tem a ciência exata das nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Somente Ele poderá nos ajudar a cumprir a parte que nos cabe quando rezamos o Pai Nosso, que é perdoar aqueles que nos ofenderam e não cair nas tentações a que estamos sujeitos todos os dias. É Ele também que se dirige ao Pai e intercede para que sejamos fiéis à nossa oração pessoal quando temos a chance de escutar suas confidências e os seus desígnios para cada momento da nossa vida. Eu faço essas perguntas a mim e a vocês. Você tem pedido que o Espírito Santo dirija a sua oração? Qual é o pão que você tem pedido ao Pai? Você tem cumprido com a promessa de perdoar a quem lhe tem ofendido? Você percebe qual a vontade do Pai para a sua vida? Tenhamos bem presente a perseverança, a fé e a confiança na resposta do Pai. Próxima sexta-feira é a primeira sexta-feira do mês, às 15h, no Salão Paroquial, na Catedral, Hora Santa, Benço do Santíssimo e Missa. Queremos reorganizar o trabalho dos coroinhas aqui na Igreja Catedral. As inscrições podem ser feitas na Secretaria da Catedral. O Padre Maurício vai acompanhar esse trabalho. Então, todos aqueles meninos que gostariam de ser coroinhas, façam a sua inscrição, terão um acompanhamento, uma formação muito bonita pelo Padre Maurício. Então, nós vamos, talvez, uns 15 dias, nós podemos fazer as inscrições neste período e depois, então, ele inicia esse trabalho, que certamente é um trabalho de formação, trabalho de ajuda e também de vivência da própria celebração eucarística. Missas e visitas às capelas nesta semana. Hoje, às 14h30. Missa no bairro Panosso. 14h30, missa na Capela São Pedro. 14h30, missa na Linha do Alcantão. Às 16h30, missa no Salão Paroquial. 18h, casamento no bairro Jardim Primavera. 19h, missa no bairro São Francisco de Paula. 19h, missa no bairro do Barril. E 19h, missa no bairro Aparecida. Amanhã, domingo, às 9h, missa no Salão Paroquial. 9h, missa na Linha 21 de Abril. 10h, missa e festa no bairro Santo Inácio. 10h, celebração ecumênica no bairro Aparecida. E 19h, missa na Catedral. Depois, vamos lá para o dia 1º, quinta-feira. Quinta-feira. Às 19h30, que é o dia 1º de agosto, quinta-feira. Às 19h30, missa do Trido na Linha São Roque. 2h de agosto, na sexta-feira. Às 15h, como já lembrei, no Salão Paroquial, a Hora Santa, a Benção do Santíssimo e Missa. Dia 3 de agosto, sábado. Às 14h30, missa e entrega do creio na Capela de São José. 14h30, missa e entrega do creio na Capela de Getúlio Vargas. 14h30, missa e entrega do creio na Capela de Pedras Brancas. 16h, missa e entrega do creio na Capela da Linha Pedreira. 16h, missa e entrega do creio na Capela de Castelinho. 16h, missa e entrega do creio na Capela Imaculada Conceição. 16h30, missa na Catedral. 19h, missa no bairro Aparecida, no Santo Antônio, Jardim Primavera e São Francisco de Paula. No domingo, dia 3 de agosto, às 9h, missa no Salão Paroquial. Às 9h, missa e entrega do escapular no bairro São Cristóvão. E 90 anos de vida de Helena Manfio Belé. E também cumprimentamos por esta data tão bonita. De 90 anos, parabéns e obrigado por tudo que fez e faz pela comunidade de São Cristóvão e pela sua família. Às 10h, missa e festa na Linha São Roque, em entrega do creio. 10h, missa e festa de Santana, na Capela São Paulo. E às 19h, missa no Salão Paroquial. Lembrando que sempre no primeiro domingo de cada mês, às 10h, batizados na Catedral. E aqueles que estão interessados no fazer o batizado, então procurem a Secretaria da Paróquia da Catedral até quinta-feira. Eram estes os avisos que tínhamos para este final de semana. Desejando a todos uma boa participação nas missas e nos cultos. E desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e um bom domingo a todos. Um grande abraço e um bom domingo a todos.